Sempre se fala ou sempre não se fala, porque a invisibilidade é o signo das mulheres gaúchas e principalmente das mulheres idosas gaúchas, sempre se fala que elas ficaram para trás. E esse livro, de uma certa forma, ele persegue a utopia e persegue a determinação de dizer ficaram para trás coisa nenhuma. Aqui está registrado a pré-história do feminismo que ninguém conta. As mulheres são as guardiãs da memória, elas têm isso, as mulheres são grandes contadoras de histórias. Porém, o que você conhece? Os causos masculinos. Por isso que a gente foi atrás dos causos femininos, que são bem diferentes, embora você tenha razão, quando você diz que elas contam uma história que os homens, acho que até por preguiça, os causos masculinos têm muito essa coisa do humor, essa fanfarra, e a mulher não. Mas as mulheres subvertem muito o mundo masculino. Vou te dar um exemplo, o mate. O mate da mulher, das mulheres idosas hoje, idosas, mulheres antigas, era completamente diferente do mate masculino. Elas tomavam uma canequinha, elas tomavam com leite, elas botavam jujo, ervas, né? Botavam açúcar. Eu não sei como é que a gente não estourava com aquele mate, porque na roda botava açúcar, em cada... Cada vez que passava a roda, botava uma colher de açúcar. Aquela era uma calda. E elas estavam se lixando, assim, para aquela tradição do homem, né? Então, elas têm um gene de subversão guardadinho, quietinho, que às vezes... E esse livro traz muito isso, que às vezes emerge, floresce na viúves. Amém.